Procurando notícias de Unaí Região? Acesse o portal TV Rio Preto www.tvriopreto.com.br Olha, a prática, vamos falar assim, já virou um hobby na cidade de Unaí o uso de som automotivo, principalmente pelos jovens que instalam esses equipamentos nos veículos, inclusive é um investimento bastante alto que na realidade, além do lazer, acaba perturbando, de certa forma, boa parte da sociedade que de repente, talvez pelo momento, pelo horário, que não são adeptos também ao tipo de música e acaba sendo incomodada. A Polícia Militar, desde o feriado, está intensificando o uso da patrulha sonora as operações realizadas pela patrulha, também conhecida como Patrulha do Silêncio e desde então, desde a quinta-feira até a madrugada de hoje, quinta-feira para a quinta para a sexta, já foram presos 10 pessoas e também 10 veículos apreendidos todos esses veículos com aparelhagem de som instalado em seu interior e que durante essa fiscalização, ao ser aferido esse volume desse som, através do decibelímetro ele estava bem além do que é permitido em lei Durante o período noturno, o que é permitido é o 60 decibés e durante o período diurno, durante o dia, 70 decibés Todas essas abordagens, elas foram feitas e aferidas Esses veículos foram apreendidos, juntamente com a aparelhagem de som e removidas ao pátio credenciado pelos guinches conveniados E esses autores presos, todos responderão aí pelo crime de perturbação de sossego e também feitas as notificações devidas A orientação que a Polícia Militar passa a toda a sociedade, aos adeptos de som que a Polícia Militar não tem interesse em impedir que essas pessoas façam uso desses aparelhos desde que eles façam dentro do que é permitido em lei Inclusive, é vítima também o próprio autor desse uso imoderado do som porque acima de 60 decibés é também prejudicial à saúde do próprio autor da perturbação além da sociedade Lembramos que toda a sociedade, a comunidade num todo ela é vítima dessa perturbação porque se trata de um crime de poluição sonora e um crime ambiental E é possível denunciar esse motorista barulhento, Sargento? Com certeza, qualquer um que deparar com essa situação pode acionar a Polícia Militar Lembramos também que, diferente do que muitas pessoas pensavam que a lei do silêncio, que começaria a partir das 22 horas isso é um verdadeiro tabu, já caiu por terra há muito tempo essa perturbação não pode ocorrer em momento algum além desse belímido para essas aferições a qualquer momento do dia ou da noite que qualquer um se sinta importunado que seja por sono automotivo, que seja por algazarra que seja por qualquer atividade comercial, industrial, que seja a serreleria ou qualquer um tipo de ruído que venha a perturbar o sossego de qualquer pessoa ela pode estar acionando a Polícia Militar que nós temos condições de enviar profissionais capacitados inclusive fazer a aferição desses ruídos e adotar todas as medidas cabíveis e não só passíveis de notificação, os condutores desses veículos com aparelhagem de som e também qualquer pessoa que emita ruído que venha prejudicar a comunidade como um todo bom